Políticos, jornalistas e ativistas de pelo menos 50 países podem ter tido seus celulares invadidos por um programa de espionagem chamado Pegasus. A repercussão foi mundial. O primeiro-ministro da Hungria disse que o programa de computador israelense não é usado pelo serviço de inteligência do país. Ele pediu que o assunto seja investigado. Na Alemanha, um porta-voz do governo afirmou que o país não monitora nem espiona o trabalho de jornalistas. A sequência de questionamentos começou depois que uma aliança internacional de meios de comunicação divulgou uma lista de 50 mil números de celulares de pessoas de vários países que teriam sido espionadas por órgãos de governos federais. Os alvos são, segundo a denúncia, jornalistas e dissidentes políticos de pelo menos 50 países. Do continente americano, apenas mexicanos teriam sido hackeados. Na Europa, países como Espanha, França e Inglaterra. Na lista ainda estão números da Índia, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito e Congo. É completamente inacéptico. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que, caso a espionagem seja confirmada, isso é inaceitável. O software, segundo a denúncia, é o Pegasus, da Companhia de Vigilância Israelense, NSO. A empresa nega que o produto tenha sido usado para esta finalidade e afirma que o programa foi criado para monitorar e encontrar terroristas e criminosos. O Ministério da Defesa de Israel chegou a dizer, num passado recente, que revogaria as licenças de exportação concedidas a qualquer empresa do país que vendesse softwares de maneira a violar os direitos humanos. Nesta segunda-feira, a ONU pediu melhorias na regulamentação das tecnologias de vigilância, como o programa de computador citado na denúncia de espionagem.